Olá, estamos de volta ao vivo com a cobertura da cerimônia de início das obras da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí. Nessa cerimônia vai ser emitida a ordem de serviço para a expansão dessa área irrigada. O repórter João Pedro Neto está lá em Parnaíba, no Piauí, e tem as informações ao vivo. Boa tarde, João Pedro. Oi, Alessandra, boa tarde mais uma vez a você e a todos que nos assistem. Alessandra, olha só, o avião do presidente Michel também acabou de pousar aqui em Parnaíba, portanto, de fato, essa cerimônia começa daqui a pouco, cerimônia de assinatura, como você falou, para a retomada das obras da segunda etapa do projeto chamado Tabuleiros Litorâneos, perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos, como a gente está explicando, um projeto de irrigação que atende pequenos produtores aqui da região e também empresários. Para a gente ter uma ideia, essa primeira etapa, que já está plenamente operacional, ela gera mais de 3 mil empregos aqui para a região. Não, teve uma renda no ano passado, por exemplo, uma renda anual, gerou receitas aí da ordem de 34 milhões de reais com a produção agrícola nessa área. E aí, essa segunda etapa, que vai ser retomada, portanto, a partir da assinatura aqui dessa ordem de serviço, ela vai atender uma área que é maior do que o dobro da que já está em operação. São aproximadamente 6 mil, uma área que equivale a aproximadamente 6 mil campos de futebol aqui no norte do Piauí. Fala-se em uma necessidade de investimentos aí da ordem de 150 milhões de reais para a conclusão dessa obra, que estava com mais de 70% dela concluída antes de ser paralisada. Bom, como eu falei, então, o presidente Michel Temer acabou de chegar aqui, pousou em Parnaíba há poucos minutos, essa cerimônia começa daqui a pouco, e agora, eu vamos mostrar aí para vocês uma reportagem que a gente preparou, a gente conheceu essa área aqui da região do perímetro irrigado e como que funciona esse projeto. Vamos ver agora nessa reportagem. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos no Piauí, uma área rural numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente aí de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio, ele está aqui há cerca de 15 anos, vai contar para a gente um pouco como é que é produzir aqui na região. Qual que é a diferença aí de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. É para mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado, e hoje eu estando numa região que é totalmente irrigada, que você pode, permite com que você possa produzir o ano inteiro, e isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia, tanto da produção como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que ela é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde e a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região de Parnaíba, Teresina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado e no caso do restante a gente faz a farinha, faz a pulpa e vende também ela embalada a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui. Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba no Piauí, João Pedro Neto para a TVNBR. E hoje pela manhã foi inaugurada mais uma etapa de outra grande obra hídrica. Foi acionada a estação de bombeamento EBI 3 do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Quando as obras estiverem totalmente concluídas, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de brasileiros. Os detalhes desse projeto e a importância para o país, você confere no comentário de Paulo La Sálvia. O projeto de integração do Rio São Francisco é considerado a principal obra hídrica em andamento no Brasil. No decorrer do século XX, outros países também colocaram em prática iniciativas semelhantes. Estados Unidos, Austrália, Espanha, China e Peru. Sempre com o objetivo de retirar água de uma parte do país e levar para outra região onde este bem a água não era disponível a toda a população. Aqui no Brasil, o projeto de integração do Rio São Francisco se divide em duas partes, ou melhor, em dois eixos, o eixo leste e o eixo norte. O eixo leste está totalmente concluído. Ele tem 217 quilômetros e leva água para mais de 4 milhões e meio de pessoas em 168 municípios dos estados de Pernambuco e da Paraíba. Já o eixo norte tem 260 quilômetros de extensão. Mais de 95% da obra física do eixo norte está concluída. Quando ele estiver totalmente em operação, vai levar água para mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios dos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, incluindo Fortaleza. O projeto também conta com 38 ações ambientais, entre elas a própria revitalização do Rio São Francisco. Essas ações ambientais contam com um bilhão de reais de investimentos. Eu mesmo, como repórter aqui da TVNBR, visitei trechos do projeto de integração do Rio São Francisco em 2009 e em 2015. Ambos esses trechos se localizam no estado de Pernambuco. Nessas ocasiões, conversei com a população local. Eles manifestaram satisfação por dois motivos. A água estar chegando nas torneiras das casas dessas pessoas e também a água poder ser utilizada em sistemas de irrigação, já que esses entrevistados eram agricultores familiares que viviam no campo. O Rio São Francisco tem 2.700 quilômetros de extensão. A nascente se localiza na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a foz entre os estados de Sergipe e Alagoas. Neste percurso, 2.700 quilômetros, o Rio São Francisco banha cinco estados. Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre essas obras de irrigação lá em Parnaíba, no Piauí. Você também confere na nossa programação os detalhes sobre a estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, que foi acionada hoje na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Música